Oi gente, como é que vocês estão? Hoje é o diário do primeiro trimestre, que foi bem intenso por sinal, mas também não pense que você chegar no segundo trimestre vai estar de bem maravilha não, minha filha, porque também não é bem assim, mas isso é mais pra frente, mais pra frente. Enfim, vamos começar, eu anotei, né, umas coisinhas, porque a minha área da pessoa já não é muito boa e agora tá um pouquinho pior, e realmente, nossa, eu tinha que me dar nem volta, às vezes eu tô conversando e eu quero falar uma palavra, eu esqueço da palavra, isso é uma mala? Tipo, não tem a ver qual é o caderninho? Não sei, se tem a ver, não sei realmente, alguma coisa que precisa trabalhar. Eu comprei esse caderninho, muito fofo, uma dica que eu dou pra vocês, comprar um caderninho, ou até mesmo um caderninho em branco e você vai anotando, um diário, né, faz um diário, anota todo dia o que você tá sentindo, o que tu fez, as consultas, como é que foi. Eu comprei esse caderninho na Amazon, se eu não me engano, acho que foi na Amazon, vou deixar o link aqui pra vocês, não sei se tem em português, esse aqui é em espanhol, mas na Amazon tem um monte, um monte. Eu peguei esse porque eu já gostei dessa capa maravilhosa e também disso aqui, muito a minha cara, né, para pintar, eu amo o livro colorido, eu vou pintar esse daqui. E ele é muito completinho, você pode anotar muita, muita coisa, você bota aqui como você descobriu, qual foi a sua reação, pode anotar aqui as suas consultas, a lista de compra pro bebê. Aqui você anota um pouco sobre o primeiro trimestre, aqui que eu anotei um pouquinho pra não esquecer aqui pra vocês. Você pode colocar foto também, lista de coisa que você tem que fazer. Ah, é muito legal. Aqui é em relação ao movimento do bebê, você anota quantas vezes que ele é um movimento todo dia, vai ficar igual uma doida aqui. Diário do bebê, aí você bota a quinta semana, que foi quando eu descobri, aqui que eu comecei a anotar as coisinhas. Aí tem a quinta semana, a sexta semana, a sétima semana e assim por diante. Aqui você pode colocar uma fotinho, eu não tô colocando uma fotinho, né, porque tem que imprimir, eu não tenho impressão aqui, tô na hora da papelaria. Deve ser até legal fazer um negócio desse digital também. Eu gosto de escrever, eu gosto do papel, mas deve ser bem legal, porque aí você consegue colocar mais as fotinhas. Ecografia, você pode anotar aqui, eu não anotei ainda. Umas coisas faltam pra anotar, ecografia de 12 semanas eu já fiz, mas eu não anotei. Tem uma página pra você dizer os nomes que você tem ideia, de menino, de menina, quais são os três mais que você gosta. E eu acho que é uma dica muito legal pra fazer, nem que seja num caderno normal, escrever como diário, já é bem legal guardar isso daqui, deve ser muito bom. Enfim, então vamos lá, né, é o meu primeiro trimestre. Eu descobri com cinco semanas. Eu senti cólicas muito fortes, que foi uma das coisas que eu senti antes de descobrir, né, foram muitas cólicas de vários dias. Gases presos também, nossa, eu tenho uma foto, vou botar a foto pra vocês. Eu filmei também alguns trechos desses dias, pra vocês verem, né, eu falei algumas coisinhas, então vou colocando aqui. No começo, assim que eu descobri minha barriga, estava enorme, enorme. Tipo, descobri que tô grata e minha barriga inchou assim, loucamente. Claro que não é o bebê em si, foi realmente, eu tive um inchaço hormonal, né, imagino. E gases, muito gases presos. Nossa, foi terrível. Senti muito cansaço também, aí o cansaço veio muito, muito forte. Eu só queria ficar deitada e... Ontem à noite eu senti uma cólica muito, muito forte. Fiquei morrendo de medo. Mas era uma cólica meio que na lombar, não sei ler de ficar direito, tipo de prisão de vento. Porque eu fiquei com muito gases, né, e ria. E eu já tenho um estômago não muito bom, sabe? E agora piorou mais ainda. E aí eu tava muito mal e ia me bater um cansaço tão forte, tão forte, que eu deitei na cama, que eu cheguei a babar. Eu dormi, apaguei a babando, babando. E o Felipe me acordou pra comer, isso foi à noite, né, pra jantar. Aí eles fizeram hambúrguer. Aí eu comi assim, nossa, com maior vontade, maior vontade. Eu acho que eu também tava com um pouco de fome, não sei. E aí eu já acordei sem dor. E aí hoje de manhã já fui no banheiro. Aí eu, ai, que maravilha. Aí eu tô tentando pegar um pouco mais leve, né, porque eu não sei, eu tô sentindo muita fadiga. Tô ficando muito exausta. Então, eu deitei aqui agora um pouquinho, mas eu vou levantar pra poder ajeitar um pouco na cozinha. Fazer, preparar o almoço, né, adiantar. Peito. Aqui eu anotei. Sensibilidade no bico dos seios. Eu não senti dor no peito. Não senti meu peito duro. Como eu acompanho, gosto muito de acompanhar esse universo da maternidade. Gosto dos vídeos das meninas descobrindo e tal. Eu vejo que muitas começam a sentir, assim, o peito mais durinho. Muita dor no peito, que não consegue nem tocar no peito. E eu não senti isso antes de descobrir, e nem depois, e até agora também não. O que eu sinto é o bico do peito específico. Então, agora o bico do peito fica só assim, né? Só apontado. Só iluminando os seres humanos. E uma coisa que era horrível, que agora já tá bem melhor, é tomar banho. Aí tu toma um banho, aquela aguinha do chuveiro bate ali no pico do peito. Gente do céu! É bem estrela. É bem estrela, sério. Aí pra passar o sabonete, eu peguei o sabonete. Apertava assim, fazia assim, porque passar assim normal, nossa, doía. Doía, doía. Ainda tá sensível. Ainda não tá 100% tranquila, não. Ainda tá sensível. Mas nesse começo, no primeiro mês, assim, na quinta semana. Nossa, eu tava muito, muito, muito sensível. E na quinta semana, eu já tava bebendo muita água. Muita, muita sede. E muita fome. Tipo, eu comia uma da tarde. Era duas da tarde, eu já tava morrendo de fome. E isso me causava muito enjôo. Eu senti muito enjôo, muito mal-estar. A quinta semana, né, foi mais ou menos assim e tal. Na sexta e na sétima semana, foi terrível. Porque eu tava, além de sentir tudo isso que eu tava sentindo na quinta, eu ainda estava passando muito mal, muito mal-estar. É muito enjôo. Hoje eu senti o primeiro enjôo. Foi bem leve, eu acho. Passou rápido, sabe? Mas foi um enjôozinho chato. Foi depois que eu tomei café. Não sei se é porque eu passei da hora de comer. Ou porque realmente estava. Quando eu penso, parece que volta. Coisa da cabeça, ó. Mas passou. Passou rápido. Mas o meu enjôo era de quê? De fome. Era incrível. Tipo, eu comia uma hora da tarde. Duas horas da tarde eu já estava começando a ficar enjoada, cheia de fome. Comia, passava o enjôo. Aí depois era quatro da tarde, enjoada, cheia de fome. Era assim, irritável. Uma agonia em mim. Porque eu já não sabia o que comer, entendeu? Já não sabia o que comer. Hoje eu não acordei muito bem, gente. Tive o meu primeiro enjôo real, assim. Antes que eu falei pra vocês que eu senti um neve joinho. Foi mais um amargozinho na boca, sabe? Hoje de manhã quase saiu. Não saiu porque não tinha que sair, sabe? Porque forcei tudo, assim. Forcei, assim, voluntariamente, sabe? Cheguei até tossir porque não saiu nada, sabe? Nossa, foi horrível. Eu estou de mal estar até agora. Não estou mais com enjôo. Passo rápido. Eu acho que realmente foi por conta que eu não tinha comido nada. Porque foi logo quando eu acordei. Talvez eu fique muito tempo sem comer. Desde ontem à noite, entendeu? E, bom, eu acho. Acordei com muita fome. E aí quando eu fui pra cozinha preparar a comida. Eu fui pegar o copo do escorredor. Eu tenho um escorredorzinho. Não tenho escorredor do armário. E tem um escorredorzinho do lado de fora de plástico. Estou até pra trocar ele. Mas, enfim, a gente sempre está limpando e tal. Mas como agora o meu irmão que está lavando muito a louça aqui. Ele não sabe que tem que escorrer, né? Aí fica aquela aguinha acumulada. Aí fica um cheirinho meio ruinzinho, sabe? Aí eu fui pegar o copo dali e eu fui cheirar. Quando eu fui cheirar. Nossa, parecia esse cheiro de duplicô. De tamanho de cheiro. Sei lá como que isso fala. Me deu um embrulho. Parecia que ia sair tudo. Aí eu respirei. 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 Fiquei respirando. Aí, beleza. Parei por um momento. Aí depois eu... Deixa eu comer, né? Aí eu fui fazer um ovo mexido pra me comer. Estou fazendo ovo mexido. Subiu o cheiro do ovo. Aí que eu pensei... Aí, meu filho. Quase potei minha estripa pra fora. Mas não saiu nada. Parece que a minha estripa foi e voltou. Nossa, terrível. Terrível. Aí, beleza. Aí eu me forcei a comer. Respirei de novo. Me forcei a comer. E aí melhorou. Não tô com sensação de enjoo. Mas eu tô com um mal-estar de enjoo. Você entende? Não tô enjoada. Mas eu tô com um mal-estar. Tô com uma leve azia. Mal-estar. E isso, cara, me fazia ficar assim... Muito, muito mal. Eu acordava passando mal. Que eu já estava assim morrendo de fome. Enjoada. Eu não era nem... Eu não sentia nem a fome em si. Era um enjoo. Mal-estar. Mas eu comia, passava. E não tava vomitando nessa sexta semana. Aí fui pra sétima. Também a mesma coisa. Essas duas semanas. Sexta e sétima semana pra mim foi terrível. Foi só assim. Eu acordava com mal-estar o dia todo. Hoje é dia 17 de maio. Seguida-feira. Amanhã eu entro na sétima semana. Eu não estou mais aguentando acordar com mal-estar, cara. Muito mal-estar, assim. Uma queimação no estômago. Tipo, um enjoo. Mas não chega a vomitar, né? Não chega, tipo, aquele enjoo tão forte de querer vomitar. Mas é aquela coisa, tipo, incômoda. Que você não sabe o que tu faz. Se tu come, se tu não come. Se tu deita, se tu não deita. Horrível. Pra vocês terem a noção. O cheiro do amaciante que tá no roupão. Que eu coloquei roupão em cima de mim. Que tá meio friozinho. Tá um dia bacana, mas lá na sala fica um pouco mais friozinho. Aí eu deitei um pouco no sofá e botei o roupão em cima de mim. Gente, eu tava passando mal com o cheiro do amaciante. Tava muito forte. Muito forte. Eu tava agoniada. Agoniada, eu tirei. Nossa, foi um alívio. Um alívio. Ou seja, né? O meu fato deve estar bem apurado. Só que eu me sinto muito fraca. É muito louco. Ai, meu Deus. Tava me deixando muito mal. Cheguei até onde. Chorei muito com o Felipe. Ai, eu não sou mais eu. Eu tô só me jantando. Eu não consigo fazer exercício. Esse bebê não vai receber oxigênio suficiente. Surtando. Surtando. Não é uma doida. Mas... O Felipe riu na minha cara, né? Quase dei na cara dele. Quase dei na cara dele. Mas, ok. Mas, enfim. Depois também passou. Só dei um surto só. Mas eu tava muito agoniada com essa situação. Tipo, eu não tava me sentindo. Eu tava muito mal. Muito mal. Outra coisa que eu tive também. Que foi na sétima semana. Que foi começar a ter um enjoozinho por cheiro de coisas. Sabe? O meu fato tava super apurado. Super. É... Era um amaciante na roupa. Tava muito forte pra mim. E já me fazia fazer mal. É... Perfume. Já me fazia mal. É... Até o cheiro do arroz. Quando eu fazia o arroz. Aquele cheiro do arroz já me fazia mal. Mas eu comi arroz tranquilamente, tá? Até porque eu amo arroz. E eu ficaria muito triste. Então eu não consegui comer arroz. E foi também na sétima semana. Que eu tive o primeiro vômito da gestação. Mas foi um pouco de burrice na minha parte, sabe? Porque eu tomei um remédio. Que tem um remedinho da gestação, tá? Antes de tomar café da manhã. Então, assim. Eu tava acordando, passando mal de fome. E eu vi o remédio. Eu falei. Ah, deixa eu tomar logo e ir comer. Só que não deu certo. Eu tomei. Eu comi. E ali eu vomitei. Passei muito, muito mal. Acabei de vomitar. Acabei de vomitar. Vomitei toda a banana com a aveia que eu tinha comido. Acho que eu não lembro a última vez que eu vomitei na minha vida. Nossa, mas eu comi tudo. Foi de imediato, assim. Não consegui nem segurar. Sete semanas chegando com tudo, hein? Outra coisa também, que nessas semanas eu não tava conseguindo dormir bem. Desde o começo, gente. Não estava conseguindo dormir bem. E até agora também não tô conseguindo dormir bem. Não sei por quê. Uma outra coisa que tá me deixando louca. É que eu não tô conseguindo dormir bem. Desde a quinta semana eu não tô conseguindo dormir bem. Eu acordo a noite toda. Às vezes não é nem pra fazer estilo. Pra mexer mesmo. Pra arrumar uma posição boa pra dormir. Como eu tô sentindo que eu tô tendo muitos gases. De manhã eu acordo com a barriga um pouco mais firme. E à noite eu tô com uma barriga, tipo, super grávida. Então eu acho que isso deve estar me atrapalhando. Aí o peito também. Como ele tá muito inchado. Ele não tá assim. Todo dolorido. Eu toco nele. Ok. Mas se aperta é ruim. Às vezes até quando o Felipe me abraça assim. Aperta assim. Dói muito. Então pra mim dormir. Eu gosto de dormir de bruxo. Ah, Ritói. É que disse que no começo a gravidez. Soninha é uma maravilha e tal. Não tive isso. Mas não tô tendo, né? Não tô tendo isso não. Eu não tô conseguindo dormir direito. Amanhã eu faço oito semanas. E vamos ver como vai ser essas oito semanas. Já na oitava semana foi tudo a mesma coisa. Mas foi diminuindo um pouquinho. Já não tava passando mal o dia todo. Chegava tarde e já tava mais tranquilinha. E foi levando dessa forma, né? Foi diminuindo. Eu tive a minha primeira consulta com a matrona, né? Que aqui é a matrona. Que é a médica que acompanha a gestação. Assim que eu descobri. Eu descobri com cinco semanas. Aí no outro dia eu já liguei pra marcar a consulta. E foi pro outro dia que eu marquei a consulta. Já cheguei aqui. Tô no banheiro do centro de saúde. Minha consulta tá marcada pra oito e meia. E já são oito e vinte semana. Vou agora subir pra sentar lá nessa linha de espera. Tô nervosa. Queria muito ver como tá. Foi uma consulta mais pra saber da minha saúde. Da saúde do meu esposo. Se era o primeiro bebê. Quando foi a última data da minha primeira... A primeira data da minha última menstruação. Pra fazer a contagem direitinho. Foi basicamente isso. Cheirou a minha altura, meu peso. E foi só isso. Confesso pra vocês que eu fiquei um pouco frustrada. Eu pensei que eu ia vir cheia de informações. Não me deu dica de alimento. Não me deu dica de nada. 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 Eu saí um pouco frustrada. Ainda mais porque eu sou uma de primeira viagem. A sorte é que eu leio muito sobre isso. Eu gosto, né? De saber sobre isso. Então, assim... Eu sei de algumas coisas. Algumas coisas. Mas é dela mesmo. Eu não tive nada disso. É tipo assim... Ok. Você tá grávida. Ok. Eu pensei até que iam fazer exame de sangue. Em mim. Pra comprovar realmente. Mas não. Não é. Você fez o teste de urina. Então... Deu positivo? Então você tá grávida? Ah. Então tá bom. Obrigada. Já cheguei em casa. Tô muito satiada. Muito satiada. Porque eu queria ver. Queria escutar. Sei lá. Nessa pastinha. Ela falou que é bom eu trazer sempre essa pastinha. A cartilha. Que aqui fica tudo, 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 tudo. Sobre... Sobre seu embaraço, né? Sobre sua gravidez. Ela já anotou um monte de coisa aqui. Sobre... É... Né? Perguntou sobre mim, Felipe. Perguntou o que o Felipe trabalha. É... Quantas a gente tem. Se tem alguém na minha família que tem hipertensão. É diabetes. Essas coisas. Perguntou se eu já tive um aborto. Se demorou muito pra ter. Se era uma gravidez desejada. Aí me mediu, né? E viu... Minha altura. Deu que a minha altura é 1,71m e pouco. Sendo que eu tava com tênis. Esse tênis me deixa altona. E tem um saltão. E o meu peso... Ui... 71kg. Eu nunca fiquei com esse quilo na minha vida. Na minha vida. Dei uma engordadinha mesmo, hein, gente. Dei uma engordadinha mesmo. Aí ela me marcou exames de sangue. Marcou no dia... Dia 4 de junho. Pra fazer exame de sangue. E de urina. Ela me deu o potinho também. E aí no dia 11 de junho. Que eu vou voltar nela. Pra poder ver o resultado. Aí me deu esse... Esse remedinho aqui. Sendo que ela falou que eles não cobrem. Eles não cobram esse... Esse remédio. Mas aí ela marcou, né. O exame de sangue e de urina. Mas só com 9 semanas. Ou seja, eu fui lá nela. Com 5 semanas. Só com 9 semanas que ela marcou. Para fazer o exame de sangue e de urina. Até esse período. Eu fiquei meio assim. Será? Será? Só acreditei mesmo. Que eu tava sendo muito boa. Aí com 10 semanas. Eu tive a segunda consulta. Que é pra ver o resultado do exame de sangue. De urina. E eu já estava assim. Bem. Bem com 10 semanas. Assim, eu tava com os joos leves. Pontuais. Assim, durante o dia. Mas, bem. Eu não podia ficar muito tempo sem comer. A fome diminuiu muito. Né. Aquela fome toda hora. É. Continua, né. Um pouquinho. Mas não como estava antes. Tipo, desesperador. Com 10 semanas já estava mais tranquilo. Com os joos leves. Assim. Estava bem. Né. Na conta de geral. Estava bem. Aí eu tive essa segunda consulta. Pra ela ver o resultado do exame. O exame de sangue. E de urina. O exame de sangue estava tudo ok. Só o exame de urina. Deu infecção urinária. Ok? Eu vou falar uma coisa que eu acabei esquecendo. De falar pra vocês. Quando eu passei muito mal. Na sexta e sétima semana. Eu não conseguia beber nenhum líquido também. Até a água mesmo. Eu bebia assim. Tipo, um golinho. Um golinho mesmo. Pra descer a comida que eu estava comendo. Mas não por sede. Zero sede. E não querendo beber líquido nenhum. Nenhum. Uma coisa que eu gosto muito de suco de laranja. Eu não estava conseguindo beber. Então assim. Eu acredito que isso acarretou também. Pra eu ter uma infecção urinária. Que era uma coisa que eu nunca tive. Eu não sei os sintomas. E eu também não tive os sintomas. Então eu falei pra ela. Que eu não estou sentindo nada diferente. Ardência. Qualquer coisa. Aí ela falou que deve ser bem levinho. E me deu um antibiótico. Ela falou pra mim ficar tranquila. Que esse antibiótico eu posso tomar. E tal. Mas eu fiquei um pouquinho chateada, né? A gente fica. Mas. Tudo bem. E ela falou. Bebe bastante água. Bastante água. Então. Comecei a beber bastante água. Eu bebo normalmente. De dois a três litros. Mas no mínimo. Dois litros de água por dia. E também o antibiótico. Durante sete dias. Com onze semanas. Eu comecei a ficar com um pique. Porque antes eu estava assim. Minha filha. Uma morta viva. Total. Cansada. Com tudo. Com onze semanas. Eu comecei a ter um pique. Eu falei. Eu vou voltar a fazer exercício. Não sabe. Fazendo muito bem. Fazendo exercício. Fazendo exercício. Só que. A bonita aqui. Talvez não estava fazendo os exercícios certos. Para poder fazer. Tipo. Eu fui fazendo. O que eu consegui. Que eu achava seguro. Mas como eu estava muito tempo parada. Talvez eu não poderia ter feito. Impede. E aí eu comecei a sentir dor aqui. Eu acho que aqui é o cox. Eu acho que é isso. E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte aqui. Então. Toda vez que eu levantava. Sentava. Depois eu vi que era também. Pela forma que eu sento. Eu sento muito errada. Pode ver que às vezes eu fico aqui assim. Postura. Ou eu gosto de botar a perna em cima de baixo de mim. Então. Eu sento muito erradinha. Então isso foi. Eu comecei a fazer exercícios específicos. Para essa área. Né. Da lombar. Melhorou super. 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 Mas assim. No geral eu estava bem com as semanas. Aquela coisa. Enjoozinhos leves. Durante o dia. Tinha dia que não. Aquele mal estarzinho à noite. Normal. Mas no geral bem. Com 12 semanas. Que foi a tão esperada 12 semanas. Eu fui fazer a primeira ecografia. A primeira super importante ecografia. E eu estava muito ansiosa para ver esse dia. Porque é a primeira vez que eu ia ver. Né. O meu bebezinho. Ver se realmente está aqui. Está tudo ok. Porque até então. Nada né. Eu fui no hospital. Que talvez eu vou ter meu parto lá. Porque eu estou mudando de hospital. Né. Mas. Eu vou falar isso para vocês melhor. Mas eu vou para o hospital. E lá eu faço essa ecografia. E lá eu fui maravilhosa. Quase perdi o horário. Porque o hospital é enorme. E eu me confundi lá nas placas. Perguntei para as pessoas. Enfim. Até que eu me achei. Eu fui lá. Eu fui a primeira a ser atendida. Vou aproveitar e falar com vocês sobre o atendimento. Eram duas né. Uma médica. E eu acredito que uma enfermeira. Que estava com ela. Uma enfermeira muito mais simpática que a médica. A médica coroa. Parece que essas. Algumas médicas. Tipo assim. Já está tão calejada. Que não tem. Nem te diz. Bom dia. Sabe. Já não curti muito ela. Fiquei meio assim. Aí ela falou para deitar. Tal. Aí ela começou a ver o bebê. Ok. E eu já sabia que nesse hospital. Já não podia entrar acompanhante. Então o Felipe não foi. E também não pode filmar. E nem tirar foto. Apesar que ela deixou eu tirar uma fotinho. No final eu falei com ela. Mais quietinha. Assim baixinho. E ela deixou eu tirar uma fotinho. Olha. Ela não pode. Mas eu vou deixar você tirar. Então obrigada. E ela fez lá os exames lá bonitinho. Eu vi meu bebê. Eu vi o coraçãozinho dele. Mexendo horrores. Só que teve uma hora. Que ela começou a ficar. Não acho que a tocada. No aparelhozinho. Na minha barriga. Por quê? Ela precisava né. Fazer o exame. Que é. Não sei o que. No cal. Para a nuca aqui. Para fazer a medida. E ele virava para o outro lado. Virava para o outro. E ela ficava assim. Catucando. E nem para falar assim. E eu ria. Eu começava a rir. Porque eu estava me fazendo rir. E eu estava quase me fazendo as calças. Mas nem para falar assim. Olha. Eu estou fazendo isso aqui. Não. Tem uma palavra. Ok querida. Mas aí ela conseguiu. Ela chegou até a bufar. Tipo assim. Tipo. Não estou conseguindo pegar. O negócio dessa criança. Mas aí no final. Ela até conversou comigo. Super simpática. É meio estranha. A pessoa aqui. Tá? É meio estranha. Mas ela explicou que está tudo bem. Fiquei muito. Muito. Muito feliz. Já busquei tirar uma fotinha. E ela imprimiu uma fotinha para mim. E nessas 12 semanas. Eu só fiquei mais com o enjoo forte. Pela manhã. Sabe? Mas de resto. Durante o dia. Estava tudo ok. E no mesmo dia. Que eu fui fazer a ecografia. Eu fui no outro hospital. Que eu dei entrada. Para fazer a mudança de hospital. Eu estou querendo mudar de hospital. Por quê? Aqui funciona dessa forma. Os hospitais atendem. Número X de Puegros. De bairros aqui. E o meu bairro atende. As pessoas são atendidas por esse hospital. Só que eu conheço um outro hospital aqui. Que eu adorei. Porque eu conheci pessoas que teve bebê lá. E também já ficou internada. Algum do tipo. E eu gostei bastante desse hospital. Específico. Em parto. Eu sinto que é um hospital muito mais humanizado. Sabe? E eu já não vi muitas coisas boas. Desse que eu estou. Para ter meu bebê. Então eu fiquei meio assim. O meu marido. Ele tem um colega no trabalho. Que a esposa dele também está grávida. Ela vai ter por agora. Não. Acho que ele tem em agosto. Mas ela passou pela mesma coisa. Ela também ia ter o bebê dela. Nesse mesmo hospital. Que eu estou para ter. E ela mudou. Ela já mudou logo de início. Porque ela também não gosta. Ela é espanhola. Ela não gosta desse hospital. Enfim. Ela já mudou logo. Para o que eu quero ir também. Então. Esse colega do Felipe. Estava falando com ele. Cara. Muda. Não sei o que. Fala umas coisas do hospital. Enfim. E aí o Felipe ficou em cima de mim. Muda. Muda. Não sei o que. E tal. E aí foi. Na consulta que eu tive. Na última consulta que eu tive com a matrona. Eu já pedi esse documento. Que eu preciso ter um documento. Para fazer essa mudança de hospital. Então. No dia que eu fiz a eco. Aproveitei que eu fui. Fui lá para o centro. Fiz a ecografia. E aí eu fui no outro hospital. Para fazer a mudança. E aí eu tive outra consulta. Para ver o resultado da urina. E deu tudo certo. Mostrou uma confecção urinária. E. Estou bebendo bastante água ainda. E. Também. Ela viu direitinho a ecografia. Ela disse. Está tudo ok. Está tudo ótimo. Falei. Ai. Fiquei muito feliz. E uma coisa diferente. Que eu não estava. Eu não estava fazendo. Nas minhas. Duas primeiras consultas. É ouvir o coraçãozinho. Mas claro. Que deve ser. Porque é muito pequenininho. Para poder ouvir. E. Dessa vez eu ouvi. E fiquei muito. Muito feliz. Porque. Né. Eu já tinha. Eu escutei o coração do bebê. Com 12 semanas. E aí eu tive a outra consulta. Com a Madonna. Foi com 13 semanas. Então. A senhora já doida. A gente quer escutar assim. Todo dia. E aí eu escutei. Foi muito fofo. Aí ela pegou o meu peso. Também. Nessas três consultas. Elas pegaram o peso. E eu não tive aumento de peso. Ela disse que é normal. Pode ser que eu não pegue peso. Agora no começo. Mas agora. Entrou no segundo trimestre. Eu começo a pegar peso. E tal. Esse foi o meu primeiro trimestre. Espero muito que vocês tenham gostado. Nesse vídeo. Se quiserem botar perguntinhas aqui. Pode colocar. Talvez eu possa ter esquecido alguma coisinha. E. É isso. Agora eu estou entrando no segundo trimestre. Também não é mais de rosa não. Tá? Mas esse iniciozinho. Não está sendo mais de rosa. Mas já está sendo ótimo. Estou conseguindo gravar vídeo. Estou conseguindo gravar lá no Instagram. Isso é muito bom. Porque antes, gente. Não estava conseguindo. Não estava bem. Mas então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Não está. Não está. Não está. Não está. Obrigado.